Pessoal, uma dica bem interessante para você que estiver viajando é colocar cafés artesanais perto de mim. Achei um café chamado Garage Café. Uma delícia, no meio de um monte de garagens aqui no Mariano, no bairro, no município de Doral. E aí nós viemos curtir, eu comi um enroladinho de queijo com café. E tão legal, sabe, o espaço, o ambiente, geralmente quem vem tomar café aqui são os funcionários das garagens ou que estão consertando automóveis. Vou botar até uma foto nossa de Indra Agnes, não com uma abertura que vocês já viram, mas depois com uma série de peças que eu estava vendendo. A arquitetura é muito legal, você tem um cardápio legal, eu também fiz uma filmagem da página deles, do site deles, enfim. Tudo aí para você. Valeu. Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal